PAPA LEÃO 13 E A TENTAÇÃO DO DEMÔNIO SOBRE A IGREJA Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em 13 de outubro de 1888, o Papa Leão 13 celebrou a Santa Missa na presença apenas de alguns monsenhores que o assistiam. Notaram esses nesse dia um ato extraordinário, que o Papa se deteve bastante tempo, em silêncio, como estático, entre a consagração e a comunhão, ouvindo-se-lhe alguns tênues soluços e queixumes que com dificuldade podia conter. Terminada a missa, perguntaram-lhe se sua santidade se sentia mal de saúde. Ele disse que ouvira a voz profunda e gutural de Santanás que dizia Eu posso destruir a igreja. Para fazer isso, preciso de mais tempo e de mais poder. Escutou também uma voz agradável que perguntava Quanto tempo? Quanto poder? A voz gutural respondeu 75 a 100 anos e um poder maior sobre aqueles que irão entregar-se ao meu serviço. A voz agradável disse, então, terás esse tempo. Léon III acrescentou que isso não havia de suceder, então, mas, apenas passados alguns anos e após terríveis convulsões para todo mundo, e pediu-lhes encarecidamente que guardassem estrito silêncio do que eles tinham comunicado, enquanto ele vivesse. Em vista disto, o Papa preparou uma oração a São Miguel Arcanjo para ser rezada no final de todas as missas no mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, Príncipe da Mérissa Celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que evagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Infelizmente, essa oração acabou sendo abandonada após Conselho Vaticano II. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.